O Grand Tour Racing, esse game de corrida para o Playstation, é um jogo bem ambicioso. Ele mistura vários tipos de pistas e também carros. Você pode estar numa praia pilotando um bug radical, ou se preferir um estilo mais esportivo, que tal um Stock Car numa pista de asfalto. O Grand Tour Racing foi projetado para game maníacos que gostam de variedade. Os gráficos são bons e a música até que consegue empolgar. Em compensação, alguns efeitos sonoros dão nos nervos. Apesar de não ter muita ação, o Grand Tour Racing traz todos os elementos clássicos de um jogo de corrida. Mudança de câmera, velocidade e desafio. Razoável. As qualidades acabam superando os defeitos e o Grand Tour Racing consegue seu lugar ao sol no cenário de jogos de corrida mais radicais. Eu sou um Cold football que ele Bad Tour Racing, pra todo archetype só faz esse jogo de corrida maisnes, que eu não sei mesmo tem hora de chegar onde judging a trata de fonte com essas ilhas todas as combustíveis. Obrigado.